Essa questão 47 do simulado, ele está dizendo que aqui tem um sistema de transporte que é composto por duas polias. Essa polia 1 e essa polia 2. Ele fornece o raio da polia 1 em função do raio da polia 2 e o raio da polia 1 é 1,5 vezes maior que o raio da polia 2. No centro da polia 1 tem um motor e esse motor vai fazer essa polia 1 girar com essa frequência de 30 rotações por minuto. Então a frequência da polia 1 é 30 RPM. Ele diz que vai colocar um produto no ponto A. Aqui, e aí conforme essa esteira, essa polia 1 for girando, essa esteira aqui vai vir andando, já que é feita essa volta aqui. Então essa esteira vai vir aqui andando até chegar no ponto B. E ele está dizendo que não há deslocamento efetivo entre a esteira e o produto, ou seja, esse produto não escorrega. Conforme a correia se mexe, o produto também se mexe. Então a velocidade dessa correia, a velocidade dessa esteira, ela é exatamente igual à velocidade do produto, já que o produto está em cima da esteira e esse produto não se mexe em relação à esteira. Ele diz ainda que a distância L entre as polias vale R1, ou melhor, vale o triplo de R1. Então vamos anotar isso. L é igual a 3 vezes R1. Aí ele quer saber qual é o tempo que o produto vai levar para vir daqui até aqui. Bom, essa velocidade da esteira, ela vai ser igual à velocidade tangencial das polias. Corda, correia de bicicleta, correia entre duas polias, ela sempre vai ter a velocidade tangencial. Então se a gente achar a velocidade tangencial dessa primeira polia, a gente acha também a velocidade da esteira. A velocidade tangencial é igual ao ômega vezes o raio. Então a velocidade tangencial, que vai ser igual à nossa velocidade da esteira, vai ser ômega é 2π vezes a frequência, e isso multiplicado pelo raio, que nessa primeira polia vale R1. Agora essa frequência, ela tem que estar no sistema internacional, ela tem que estar em hertz. Ela não pode estar em RPM. E aí a gente vai fazer uma regra de 3 para achar essa frequência. 30 rotações por minuto, quer dizer que em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos, essa polia dá 30 rotações, ou seja, dá 30 voltas. Então a cada 1 segundo, essa polia vai dar N voltas. Multiplicou cruzado, 60N é 30 vezes 1, então o número de voltas a cada 1 segundo é 30 dividido por 60, que é meia volta. Se ela dá meia volta a cada 1 segundo, a frequência dessa polia é 0,5 hertz, que é 0,5 voltas por segundo. Então agora indo para a velocidade da esteira. A velocidade da esteira vai ser 2 vezes o π, ele falou que pode considerar que é 3, a frequência da esteira é 0,5, e o raio dessa polia 1 é R1. Desculpa, aqui não é a frequência da esteira, não, é a frequência da polia 1. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 0,53, então a velocidade da esteira vai ser 3R1. Agora, para a gente achar em quanto tempo o produto vai vir do ponto A para o ponto B. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, essa velocidade deu 3R1, então 3R1 vai ser. Esse ΔS que é igual a L é 3R1 e ΔT é o que eu quero descobrir. Bom, esse ΔT tem que dar 1 segundo, mas vou multiplicar cruzado. Aqui não tem ninguém embaixo, é 1. 3R1 vezes ΔT é igual a 3R1, então ΔT é 3R1 dividido por 3R1, que dá 1 segundo. Alternativa C. Então, para resolver esse exercício aqui, tinha que saber que a velocidade da esteira ou a velocidade da correia que liga duas polias é igual à velocidade tangencial dessas polias e que a velocidade tangencial é ω vezes o raio. Eu vou ser. Eu vou ser.